Olha, as duas pessoas que aparecem nas imagens já tem aí histórico de agressão registrado na polícia, inclusive um de agressão no trânsito. E por pouco, se não fosse a intervenção deste policial que passava pelo local, algo muito pior poderia acontecer. Eu estou aqui com a Major Elisângela Lemos, ela que é a comandante do policiamento aqui da região, e vai contar mais pra gente. Tudo começou com a briga em um semáforo aqui perto? Exatamente. Na altura ali do atacadão, o semáforo estava fechado, um tentou ultrapassar, não conseguiu, e começaram a discutir. Nisso, eles vieram com o carro em movimento, discutindo no trânsito, de frente a esse local. Eles pararam, cada um desceu do carro, um com uma faca, o outro com uma espingada, que é de chumbinho, e começaram as agressões, como a gente pôde perceber no vídeo. E nisso, o rapaz conseguiu cair no chão, é a hora que esse camarada caiu no chão, nisso o sargento estava passando, e visualizou a cena, um das pessoas estava com uma faca na mão, e com essa espingada, ele desceu com arma e punho, determinou que deitasse ao chão, soltasse a arma, por várias vezes, agiu de forma firme, e conseguiu êxito aí. A ação rápida do sargento evitou uma tragédia amanhã? Não, com certeza. O rapaz que estava com a faca, desferiu alguns golpes no outro, que saiu de arranhão, porque esse também estava em defesa, inclusive essa pessoa que estava com a espingada também, conseguiu desferir um golpe na cabeça do outro, que deu uma lesão leve. O sargento realmente, pela postura dele, enérgica, pela determinação, pela voz de comando, conseguiu evitar um crime de homicídio. Agora, o que chama a atenção, Major, é o motivo da discussão. Conta pra gente. Então, iniciaram, segundo as vítimas, no trânsito, quando um tentou ultrapassar no semáforo vermelho, e o outro não deu a passagem, e iniciou essa discussão. As próprias vítimas informaram para o delegado que, se o sargento não tivesse intervido naquele momento, o outro já tinha dito que ia matar, inclusive a vítima tinha pedido pela vida dele, porque tinha família. Inclusive, os dois foram parar na delegacia, e um deles foi enquadrado. Exatamente. Foi enquadrado em tentativa de homicídio, devido às vítimas terem afirmado que o outro informou que ia matar. Os dois têm histórico de agressividade, o autor tem passagens por ameaça.